E olha, está aberta a temporada de matrículas para novos alunos do Projeto Guri. Rodolfo Pardini conversa com a gente para falar certinho como as inscrições devem ser feitas, Pardini. Oi, Carlos. Olha, o pessoal que tem interesse em participar do Projeto Guri precisa procurar diretamente qualquer um dos polos que estão espalhados em 282 municípios paulistas. Se o pessoal aí, de repente, não sabe onde existem esses polos, é só entrar no site do Projeto Guri que tem a relação de todos esses municípios. A princípio, essas inscrições serão feitas de forma presencial, respeitando a ordem de chegada. Para se inscrever, para participar das aulas que são destinadas para crianças e adolescentes de 6 até 17 anos. Então, é só levar lá no polo o RG do candidato ou certidão de nascimento. O responsável também precisa levar o RG, além de comprovante de residência e também a matrícula de que esse aluno interessado está estudando, já que as aulas do Projeto Guri ocorrem de forma diferente. Se o aluno estuda de manhã no ensino regular, ele participa do Projeto Guri à tarde ou vice-versa também. O Projeto Guri é mantido pelo governo do estado por ano. São mais de 60 mil alunos atendidos. É muita gente aprendendo música. E o bacana é que as inscrições são de graça. O aluno não precisa ter nenhum conhecimento musical. Ele vai aprender tudo lá no projeto. E também não precisa ter o instrumento musical, porque o próprio Projeto Guri já vai fornecer. Além dessas inscrições de forma presencial, também tem o chamado inscrição de interesse. Ou seja, quem não conseguir ir até uma unidade do Projeto Guri, ele pode fazer essa inscrição de forma online, preenchendo um formulário e aí aguardar a resposta que vai vir por e-mail. Interessante, muito bom, porque o Projeto Guri realmente é tradição já aqui no estado de São Paulo e tem formado todos os anos vários novos músicos aí que aprendem diversos tipos de instrumentos. Muito bacana. Vale a pena o pessoal que está em casa, que está interessado, procurar uma unidade do Projeto Guri. Só que detalhe, viu, Casa Grande? As inscrições vão até o dia 4 de março, mas as aulas vão depender muito da demanda e também da disponibilidade dada pelo governo do estado. Então, não tem uma data certinha ainda para início. Vai depender muito de cada um desses polos aí. Muito legal. Gente, trabalho seríssimo, viu, do Projeto Guri. Então, vale a pena você levar o seu filho, o seu sobrinho, enfim, o seu afiliado para poder ter esse contato com a música e, claro, abrir os horizontes dele. Obrigado, Pardini, pelas informações. Pardini, pelas informações. Pardini, pelas informações.